Boa noite, gente. É, hoje a gente está em outro horário. Hoje, oito horas da noite, que a minha convidada não podia vir em outro horário. Então, a gente combinou as oito horas da noite pra ela poder vir. Então, eu vou chamar o Nando. Onde está, Nando? Cadê o senhor? Ai, que lindo! Gosto! Lindão! Como você está, garoto? De madrugada já! Que horas tem, cara? Oito horas da noite, né? Paz! É o palhaço! Estou brincando. Por um lado, nada é por acaso. Ainda bem que hoje foi as oito horas, cara. Foi mesmo. Hoje foi ontem e hoje. Quer dizer, na verdade, foi ontem e hoje. Graças a Deus, eu estou conseguindo me adaptar e conseguindo botar as coisinhas. É, até porque eu faço questão da sua presença. simples assim, já estou mal acostumada. Eu estou amando isso, estou amando isso. Sim, por aí, tudo bem? Graças a Deus, tudo em paz, tudo em ordem. Graças a Deus. Gente, começando mais um programa, falando sobre voz e cuidados vocais, com Luísa Catoira, hoje, no Jô 11h30. 11h30, quase isso. Pior que vai ter um dia que vai ser mais tarde ainda, né, Nando? Vai ter um dia que vai ser 10h da noite. Mas não tem problema. Tá tudo bem. Eu gosto. Pior que eu estou gostando, hein? Depois a gente tem que conversar. Maravilha. Nossa convidada já entrou? Já. Já, já, já. Lá no começo. Hoje, nossa convidada é Carol Crespo. Então, eu vou deixar vocês conversando aí com ela e com a Lu. Se vocês tiverem comentários, mandem comentários. Se vocês tiverem perguntas, mandem perguntas. Se vocês tiverem job, mandem job. Manda job, é bom. Se vocês tiverem ETzinho, pede para o ETzinho levar a gente. Oi! É com ele isso, gente. Com ele. Manda até levar ele. Eu vou com os ET e volto. Já, já. No final eu volto. Vou dar um rolé de óleo e já volto. Vamos ver se é terrível. Um beijo. Até já. Ó, o Dan que entrou. Deixa eu chamar a Carol Crespo. Vamos lá. Cadê você, garota? Carol, cadê a senhora? Deixa eu ver o que acontece. Lá, internet. Ajuda aí. Cadê Carolzinha? De novo, Carol. Vou te chamar de novo, amor. Agora. Boa noite! Com saudade desse sorriso, desses gritos tudo. Ai, meu Deus do céu! Alguém me salva desse negócio esquisito que a vida tá. Olha, antes de começar. Que delícia estar aqui com você. Eu preciso contar um negócio pras pessoas, né? Que essa garota, quando ela me encontra, ela grita e eu mando calar a boca. Antes de beijar. Antes de começar. Mas, gente, é incontrolável. Eu tento, eu me esforço, entendeu? Eu dou o máximo de mim, mas não consigo. O mais legal é quando eu chego sem voz e quero gritar. É desesperador, gente. Vocês não estão entendendo. Teve logo no começo. Você lembra? Você lembra? Logo no começo. Você tá sem voz. Detonada. Aí teve uma festa. Eu acho que foi festa... tava acho que no Ronaldo Júlio, se não me engano. Eu acho que era festa de... Ah, eu acho que foi. Verdade. Que eu dei um berço. Você tava com as crianças. Cara, a hora que você gritou, eu falei, garota, pelo amor de Deus. Aí você falou, meu Deus, me gritou eu. É festa mesmo, Maurício. Pois é. Maurício sabe. Maurício, meu aluno amado, querido. Morro de saudade. Gente, se não for assim na boa, nem me chama, nem me queira por perto. Belíssimo. Ou tá no show, ou nem vou, gente. É isso. Dá muito trabalho esse negócio de nuvenzinha negra. Maravilhosa. Meu amor, artista nunca foi tão necessário. Nunca foi tão necessário. A gente tá indo no meio de uma mega, de uma pandemia, e de repente, a gente tá invadido por arte o tempo inteiro. Né? Hoje, inclusive, um dia horroroso, a gente, inclusive, questionou a possibilidade de, de repente não fazer a live como protesto também, como uma forma da gente estar de luto. Mas, a gente tem que reagir, a gente, a arte tem que sobreviver, né? E aí, eu conversando com o Nando, eu falei, Nando, vamos. Vamos porque, Carol é vida, Carol é alegria. Então, eu acho que a gente tem que, na verdade, enaltecer vocês, que estão atrás dos microfones, dando vozes para personagens incríveis. E eu quero saber, de onde você veio, garota? O que que tu fez para chegar aí, nesse momento? Maravilhosa desse jeito, com escola, com essa voz, enfim, conta tudo. Só vou fazer a fofoca de você hoje. Eu acho que o mais bacana de tudo, e o maior protesto que a gente pode fazer, nesse momento, nesse dia de hoje, assim, muito simbólico também, é a gente estar junto. Você ter convidado uma preta para esse momento falar junto de você. A gente colocar... Uma atriz dubladora, diretora, que tem raiz... Vencedora. Completamente afrodescendente, entendeu? A raiz é essa, embora, depois, claro, meu avô espanhol e mil outras questões que só fizeram fortalecer a minha e a nossa situação tão negra e preta mesmo, ele mesmo mergulhou aqui no meio de todos nós e só viu como tudo isso é maravilhoso. Então, a melhor forma de protesto é hoje, nesse momento, nessas circunstâncias, a gente fala de vida, de crescimento, de sucesso, com uma pessoa preta, com uma pessoa maravilhosa e que a gente tem muito para trocar. Vamos lá. De onde eu vim, quem eu sou, de onde eu estou, o que eu estou fazendo aqui nesse planeta. É isso. Bem, não tenho todas essas respostas ainda. Não tenho todas, assim, tipo, o que eu estou fazendo nesse planeta eu ainda não sei, mas vamos lá. Então, eu comecei no teatro com quatro anos de idade, teatro profissional, eu era a caçulinha dali, minha estrada sempre foi dentro da arte, os meus pais são atores, dubladores, diretores. Maravilhosos. Minhas avós, cantores, meu avô, artista plástico, enfim, eu podia tentar fugir, mas isso não ia acontecer. É verdade, não dá. Não, não te roubo. Então, assim, meus pais, numa história linda de amor, de escola, na Martins Pena, que é a escola de teatro aqui do Rio, e aí veio Carol Crespo, já com quatro anos aí engatinhando e fazendo os primeiros papéis, com oito anos, eu entrei na dublagem de uma forma muito orgânica, muito natural, porque minha mãe estava na Herbert já e tudo mais, e eu ia com ela, eu fazia escola de dança, eu sou bailarina clássica também, e aí eu ia para lá, saía da escola, quando não tinha bailia clássica, eu ia para a Herbert. Um belo dia, a grande mestre maravilhosa, Marlene, falou, peraí, a Carol faz teatro, peraí, eu preciso de criança, vai entrar Carrossel 2, vamos embora. Aí ela me levou e foi muito orgânico, eu era muito pequenininha, então, ela olha, sabe o que você faz no teatro, você vai fazer aqui, pipipipopó, foi muito lúdico também, assim, o primeiro momento que eu tive ali no estúdio, e naquela época a gente tinha a honra e a glória de estar no meio de feras, porque a gente gravava junto, né? É, todo mundo junto, na mesma bancada, negócio complicado. Aí, imagina que loucura, né? Assim, se numa cena de família, sei lá, tá só, mãe, seu pai, seu avô, sua avó, tinha do meu lado e o capinheiro do outro lado da mata, do outro lado mata, e você falava, socorro, né? Então, assim, você aprendia, exatamente, e você aprendia com mestres e tinha uma responsabilidade muito grande de estar ali no meio, claro que tinha uma gordurinha de café com leite, porque eu era muito pequenininha, mas, assim, era uma responsabilidade muito grande, né? Era saber já tão nova o que que queria, qual era o nível de responsabilidade, porque a gente também não pode esquecer que eu tinha que cumprir horas de trabalho, eu saía da Herbert 10 horas da noite, eu tinha que curtir, porque criança empaca, se criança não tiver fim, ela não vai. tem a questão da hierarquia, do respeito, sim, uma série de coisas que, assim, se não fosse pra ser, realmente, não teria rolado. E um lance que eu adoro falar é o seguinte, caramba, Carol, então, seus pais e tal, foi muito mais fácil, galera, minha mãe nunca fez um teste no meu lugar pra que eu passasse. isso é importante, isso é importante. Exatamente, eu que tenho que passar nos meus testes, eu que tenho que cumprir, eu que tenho que ser disciplinada, eu que, claro que ter... a responsabilidade acaba sendo enorme, porque tua mãe, teu pai, no final das contas, é a responsa dessa garota, né? Tem que ser boa pra caramba. Exatamente. No teatro, então, meu Jesus, aí na dublagem, depois, caraca, socorro, é tenso até, porque as pessoas já esperam X coisa, entendeu? As pessoas já esperam, você não pode chegar com menos por isso, porque você carrega essa bagagem e os desafios são sempre muito grandes, né? Vai fundo. Então, isso é bem legal pincelar aqui, que não existe uma facilidade, não é uma facilidade, a responsa acaba sendo muito maior e a participação dos meus pais, claro que é imenso, eu tenho eles como exemplo, eu aprendo com eles, mas assim, na prática, não, né? Sou eu, eles 100%. Claro, não, e no começo é aquela história, precisa de mãe pra levar, pra buscar, que legal que de repente tava lá, de repente te encaminhou tão cedo, né? Pra dublagem, enfim, eu acho que tem um lado super bom, claro, mas desculpa, a responsa é enorme, sabe? Eu vejo pelo meu filho, Carol, o meu filho mais velho é jornalista, meus pais são jornalistas, o Vitor até hoje, ele não usa catoira, porque ele fala é muita responsabilidade, mãe, sabe? É muita responsabilidade pra mim usar o nome do meu avô, que foi um jornalista impecável a vida inteira. E as pessoas já vão se ligar? É isso, então ele tá andando pelas pernas dele, entende? Porque ele fala é muita responsabilidade, eu entendo perfeitamente essa coisa de responsabilidade. Porque a galera é boa, né? Seus ascendentes. Que bem, né? Então, assim, tem esse peso positivo, na real, né? Porque aí também, como eu já curto um desafio, eu sou daquela que me joga mesmo, então vamos embora, já que eu vim pra ser desafiada, a gente vai com tudo. Linda! E aí foi isso. E teu primeiro trabalho, então, foi Carrossel? De doagem? Assim, o primeiro que eu conto de verdade, né? Assim, que foi meu primeiro fixo, exato, foi Carrossel, eu fiz também um filme com o Hércules, que foi um índio na cidade, que eu também fiz a menininha protagonista, antes eu fiz algumas coisas mais, assim, nos meus oito anos, até os nove, pontinhas, né? É a menininha que passa e fala oi, que volta e fala tchau. E aí depois, sim, com nove anos, já foi, assim, meu primeiro papel mesmo e tal. Foi muito legal que tem uma pessoa maravilhosa aqui no Instagram, se chama Agenor Saxe. Ele fez uma página de dublagens antigas. Ele postou, se não me engano, há quatro dias. Sigam, gente, muito legal. Esse, o índio na cidade, eu com nove anos. Dublando. Uma fofura, uma vozinha rouca, do mesmo jeito, aquela pesadinha. Essa é a tua característica. É, minha característica. Eu falei, gente, que delícia ouvir que é assim mesmo, desde sempre. Fantástico, assim, muito emocionante, de verdade. E me conta, e depois disso, você resolveu seguir na dublagem, sempre dublagem, mas você fazia teatro também, né? Sim, sempre atriz de palco mesmo, sempre em temporada, sempre ralando muito, mas sem deixar a dublagem de lado. Fui atleta também, fiz na Esco Olímpica, além do Balé Clássico. E aí, assim, com 19 anos, eu falei, cara, vou bem fazer relações internacionais? Aí, todo mundo em casa, oiê! Falei, serei deserdada, povo? Todo mundo, não, mas assim, a gente quer entender o que está acontecendo. Falei, cara, eu estou amarradona, quero fazer, todo mundo super, me deu força, achei fantástico, me engrandeceu muito, assim, eu trago até algumas coisas, porque, claro, tudo soma para a nossa vida, de alguma forma. Eu trouxe para a minha vida, enquanto diretora, muita coisa da faculdade, assim, muito, questão de organização, de orçamento, enfim, de uma série de coisas. Eu não sabia que você tinha feito relações internacionais. Que quem é diretor, como eu sou na Bravo, que é uma diretora muito próxima da empresa, acaba colaborando em outros aspectos e tudo mais. Então, assim, isso me ajudou muito, há muitas coisas. Aí você fala, pô, ok, nunca exerci, mas assim, como me ajudou a conhecer pessoas maravilhosas, no meu trabalho, na minha vida, mas foi um lapso de loucura, esses andos fazendo aí. Era a tentativa do plano B, né? Vai que dá tudo errado. nem era. Assim, sabe, eu acho que naquele momento eu nem tinha isso na cabeça, o que é ótimo, mas assim, cara, tô mardona, tô afim, muito, a gente é muito dramático, né? Ator louco, assim, ai, vou fazer, claro que não parei de dublar, continue dublando, mas assim, enfim, tô fazendo, até hoje, tudo que a vida oferece, acho que a gente tem que ir compondo e somando. Maravilhosa, mas você, além disso, eu lembro que quando você chegou no consultório, você tava rouca, você tinha que falar, era alguma coisa pra uma boate, pra uma casa de shows. Ai, como é que você lembra de... Gente! Ah, minha filha de você, eu lembro algumas coisas, a pessoa, é, enfim, é muito complicado. Gente, eu lembro. É, porque aqui tem uma sintonia, tá, gente? É amor, é muito amor, essa garota. E eu lembro que você chegou lá, e eu fiquei meio desesperada, porque você precisava de uma voz super aguda, pra tal da... É, é, que era coisa de chamar, era? É, 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 era Barra Music, Barra Music, é, que nem existe mais, é, pra vocês verem aqui, tem pouco tempo que a gente tá junto. mas eu faço muito jabá, né, que é aquele merchan, aquela locução publicitária e tudo mais, e tem vários produtos que eu já tenho a minha voz vinculada. Não é porque o Barra Music fechou, por exemplo, que eu deixo de fazer a diferença, que mudou o nome da casa, ou o dono comprou outra casa, enfim, e as coisas continuam mesmo, no mesmo caminho. E fora isso, tinha Oi também, que eu sou a voz oficial da Oi, da operadora, e é muito alto também, é, é sempre muito alto, e eu lembro, assim, cada, é legal todo mundo saber, que cada cliente tem um aspecto diferente, né, cada cliente, é, a gente vende a nossa voz de forma diferente, né, é igual você chegar numa costureira, a costureira falar, é, eu quero que a sua calça seja uma calça boca de sino, você vai falar, não, eu que escolho, eu sou a cliente, então, essa é a ideia, né, é, peraí, eu que estou pagando. Gostei, analogia, gostei. Né, e, o lance da casa de show, como é muito jovem, é, enfim, lembrando sempre festa e animação, eu lembro que era, sexta-feira, imperdível, tudo, plá, 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 alto pra caramba, e eu sem um fio de voz, né, e a, e a intenção, da Oi, também, ele é meio cantadinha, e, não posso desafinar quando, é publicidade, né, não tem muito a cara de publicidade, é quando não tem interpretação, se não tem interpretação, não tem sentimento, embora a gente caracterize cada cliente, mas a ideia é que não tenha, né, o sentimento, o da Oi também é, seus créditos acabaram, tecle 1 para 10 reais, quando que eu ia subir esse 10 reais? Nunca na minha vida, né, era 10 reais, foi um caos, eu lembrei que eu fiquei desesperada, eu falei, eu tava começando a trabalhar com o doblador, me faz falar, me faz falar, me faz falar, me faz falar, que eu juro que eu falo, eu juro que eu consigo falar, não, você ainda falou assim, o que você falar para eu fazer, eu vou fazer, e pior é que ela fala com uma cara de desespero, olhando no seu olho, falando, eu juro por Deus, você fica olhando para ver se ela tá mentindo para você, né, ela tá rindo, ela vai te sacanear em algum momento, eu juro que eu faço tudo o que você mandar, qualquer coisa, qualquer coisa, e ao mesmo tempo você estava, eu lembro que você estava dirigindo, então você estava sem tempo de consultório, eu falei, Carol, eu te oriento o tempo todo, mas você precisa vir tomar um choquinha aqui, tem que fazer um laser, enfim, a direção toma muito tempo, né, e a gente fala muito dirigindo, porque a gente coordena o dublador, coordena o operador, é, eu acho, não sei se é loucura a mim, mas eu acho que dirigindo eu falo mais, entendeu, eu acho que dirigindo eu falo mais, é impressionante, porque são muitas horas, né, e aí sai um dublador e entra outro, a gente, acho que continua, beber água e fazer xixi, exatamente, fora as questões todas administrativas, exato, exato, a gente quebrou uma fala, você está bebendo água, olha só, não sei nem o que é fazer xixi na vida, o que é comer, dormir, não sei, não existe esse negócio na minha vida, é uma meleca, ser amiga da sua fono, por que o que? É problema. Tu não tem como mentir, porque ela olha no seu olho, tu não precisa responder nada, entendeu, que ela já sabe. É muito amor envolvido, gente, você não está entendendo, essa garota é terrível. Meu amor, quando é que você conseguiu, começou a dirigir, como é que foi isso? Eu comecei a dirigir, bem, esse ano eu fiz 10 anos de direção e 26 de dublagem, isso, comecei em 2010, foi muito legal a história também, porque o Duda Ribeiro, que é um grande dublador também, um ícone, e assim, só para a gente futucar um pouco mais do que a gente está passando pela vida e tal, preto maravilhoso, sucesso absoluto, o Batman, a gente não pode esquecer daquele vozeirão. É uma voz maravilhosa. Aquela voz que tu quer um bom dia, né? Bom dia, bom dia. Ligar só pra falar, bom dia. O que está acontecendo aqui? Exatamente. Ele dirigia, há muitos anos já, enfim, mas ele dirigia num estúdio, e aí, a gente sempre foi muito amigo, ele é um dos meus melhores amigos, se não for o melhor, e aí ele ligou para mim, Preta, eu te indiquei para dirigir aqui, aí eu, meu Deus, fiquei apavorada, eu falei, que ótimo, vamos embora, mais um desafio na vida, socorro, né, eu só mergulho, caio dentro. Aí ele, olha, vai ter uma reunião e tal, 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 você vai, fui na reunião, nossa, porque assim, acaba que, para a galera entender, que os donos de estúdio conhecem a gente de toda forma, então, não foi uma surpresa para o dono de estúdio, né, foi tipo, qual a indicação e tal, e me indicou, e aí a gente conversou, foi tudo ótimo e tal, e aí naquela época, gente, a gente não fazia todos os esquemas, etc, do texto no computador, né, não era essa facilidade que temos hoje, era no mãozão mesmo, a gente cortava, enfim, não vou me prolongar muito na parte muito técnica, mas assim, a gente tem que cortar o texto inteiro, botar o minuto do texto inteiro, uma série de coisas, para depois fazer a contagem de cenas, que são os loops, para depois escalar, então, tinha toda essa questão, e eu falei, gente, eu nunca fiz um mapa na minha vida, o que eu faço? Desesperada, e é muito trabalho, é muito trabalho, ainda mais naquela época, assim, hoje em dia também é muito trabalho, mas assim, a gente já tem umas ferramentas, uns softwares que auxiliam a gente, né, se você tiver um horde da vida qualquer, já vai te ajudar muito, com certeza, com certeza, né, naquela época, ainda assim, era muito limitado, mesmo que você tivesse computador, aí eu tipo, morei na casa dele, uns dois dias e duas noites, poxa, botando tudo em prática, loucamente, foi maravilhoso, porque como ele também dirigia lá, ele ficou meio que, de mestre nessa situação, qualquer coisa saia correndo, e pedia um help, que generosidade, não, uma loucura, padrinho do meu casamento, meu amigo, irmão mesmo, e aí assim, a partir dali, flui, né, porque o sistema todo, você já entende, enquanto dublador, então, é mesmo puxar, para a responsa, que é mais fácil, né, passar por essa fase, né, ou não? É, sendo dubladora, claro, e assim, é muito doido, porque assim, você passa a entender, que você vai assinar, aquela obra, né, então assim, toda a responsabilidade, é sua, então é uma responsa, muito, muito grande, e é uma delícia, muito desafio, sabe, porque a gente não sabe o que vem, não sabe o que vem. Isso é até uma pergunta que me fazem muito, né, que ficam assim, ah, Lu, mas quem é que escala? Eu falo normalmente o diretor que escala, né, porque quem está fazendo toda, enfim, todo o planejamento do que vai ser, até porque vocês têm que ter qualidade. Como é que é isso, Carol, hoje em dia? Né, você, como é que é escolher as pessoas? A gente já tem, todo diretor tem uma memória muito bacana, das vozes que compõem, né, a dublagem, e quando a gente recebe o texto, a gente recebe o texto já traduzido, a gente leva pra casa, a gente tem um tempo pra assistir, e pra escalar o filme, isso pulando as questões mais administrativas, e tudo mais, mas a parte de escalar mesmo. Então, a gente assiste o filme pra sacar, o que que tá acontecendo ali, que tipo de filme que é, em que universo ele passa, e aí, a primeira coisa a ser feita, assim, é você procurar quem são os bonecos. O que são os bonecos? Os bonecos são aquele ator, ou aquele personagem, que já tem um dublador X, que faz ele, na maioria das vezes. Então, a primeira coisa que eu faço é procurar os bonecos. É importante a gente fazer uma análise em cima desses bonecos, por quê? Por exemplo, vai que é um filme que foi mandado pra ser dublado agora, do, sei lá, do Tom Cruise com 15 anos. Vai ser difícil colocar o dublador de hoje, que tá... Com 15 anos. Exatamente, com 15 anos. Então, a gente faz essa avaliação, e tudo mais. Mas como, na maioria das vezes, não é isso que acontece, né, geralmente vai ser lançado ou vai estrear e a gente acaba dublando, a gente pode compor com os bonecos. Maravilhoso. E aí, a partir, e é bacana todo mundo entender como realmente é interessante esse respeito, não só pra gente, assim, claro que a gente prefere dessa forma, mas pros fãs, pra galera que tem deficiência visual. Então, assim, a pessoa que tem deficiência visual, ela já segue com o ouvidinho dela, com o que ela tá ouvindo, então ela já saca. Eu sempre tenho super cuidado em pensar nisso. É importantíssimo a gente cumprir tudo isso. E... Aí depois disso, não, a gente fica livre pra escalar quem a gente acha que cabe naquele personagem. E aí tem várias coisas, tipo, eu sigo o original, ah, o cara tem uma voz grave, pesada, tem uma voz fina. A gente pode fazer isso, como a gente também conhece, é a versatilidade, o leque que os dubladores, atores em dublagem têm, e a gente também pode escalar eles dessa forma. Não é porque o cara tem o vozeirão, não, não, não é especificamente isso. A gente, como todo dublador, ele é ator profissional, ele tem que ser, então a gente entende que ele tem competência, e a gente, claro, vai chamar pro nosso elenco pessoas que têm essa competência, e aí a gente pode usar e abusar, acho que é bacana isso, né? Agora, a gente também tem... Não, continua, continua. A gente também tem umas zonas de conforto, que é fantástico, e a gente tem que usar e abusar disso também, lógico. Pra mim, é muito mais confortável fazer mulheres mais sensuais, ou com uma voz mais pesada, que eu consigo deixar o meu grave, o meu roquinho, mais tranquilo, sem pensar muito, então eu consigo viajar e ir nessa onda muito melhor, e cada um tem sua zona de conforto. Isso não quer dizer que eu não vá dublar outro personagem, com uma voz fina, irritante, ou enfim. Não, e tem uma coisa que é infinitamente necessária, que é, assim, você, na verdade, ser uma pessoa que tenha uma boa dicção, uma boa articulação, que seja fácil de dirigir, né? Porque senão, no final das contas, você vai lá, dá chance pra aquela pessoa, e no final das contas, te dá um super trabalho, por isso que eu falo sempre pras pessoas, eu falo, gente, não é à toa que os professores de dublagem mandam pra fono, vai fazer alguma coisa pra você facilitar a vida, porque o mesmo valor que você paga pra um dublador novo, é pra um dublador antigo, que não vai te dar trabalho nenhum, né? Que você sabe como é que funciona. Então, o mercado é fechado, o mercado é fechado, só que não também, né amor? A gente tem que ter gente forte também por fora pra entrar no mercado, né? E aí que tá o diferencial. Exatamente, quando, bem, pra quem não sabe, eu tenho a Crespo Filmes, é uma escola de dublagem, de curso de dublagem, workshop e tudo mais, como é que começou isso? Eu sempre fui muito bombardeada nas redes sociais, quando que você vai dar aula, quando que você vai dar aula, e eu, gente, não tenho tempo, não vou conseguir nunca, eu dirijo, eu dublo, e mil coisas de abaixo que tomam minha madrugada e tal, filho, marido, vida, enfim, eu não conseguia, chegou uma hora que eu falei, peraí cara, eu preciso botar isso no papel, pensar sobre. A gente passou um ano e meio, eu, meu pai e minha mãe, pensando, e coordenando como seria, porque a gente não queria, e eu não tô levantando a bandeira de que aqui exista, tá? A gente tá falando unicamente sobre a Crespo Filmes. Que a gente não queria uma fábrica de salsicha, a gente queria realmente oferecer o que a gente tinha, o que a gente tem, né, e oferecer esse caminho, e não só isso, falar, olha, existem outros profissionais que você precisa, e você vai ter muito mais qualidade, você vai ter muito mais segurança, inclusive, e a gente queria unir tudo isso. A gente ficou um ano e meio pensando, formando ideias, a gente tem nossa própria apostila, enfim, a gente quis tudo muito, assim, com a nossa cara e com a nossa mão, e que a gente também tem orgulho, assim, cá entre nós, de olhar e falar assim, pô, esse cara aí é filhão da Crespo Filmes. Exatamente. E aí, uma das coisas, uma das coisas muito legais é o acompanhamento, é, claro, as aulas em estúdio, e a gente sempre dá com duas professoras, que sou eu e minha mãe, Sarito Rodrigues, até pra que a pessoa entenda que você nunca vai ser dirigido só por uma pessoa, e isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Toda a diferença, então, assim, tem a mais brava, tem a mais tranquila, que é legal já pra ele entender que a vida é assim. Tem a aula de interpretação, que fica a cargo do meu pai, que é diretor de teatro há 40 anos, é, um ícone no teatro, e aí, então, assim, é a aula de interpretação, de fato, no estúdio, e aí eu falei, gente, peraí, né, precisamos linkar e fechar com chave de ouro, fono. O que a gente precisa? Somos atletas da voz, a gente realmente precisa. Ah, Carol, mas peraí, eu não tenho, sei lá, horas de dublagem por dia como você tem. Ok, mas se você não se trabalhar pra isso, você nunca vai ter. E eu prefiro que você nem esteja aqui, sinceramente. É isso, porque a gente acredita nisso. Exatamente. e não é pra fazer de qualquer forma. Então, até nos menores cursos de tempo, né, que a gente promove, a gente sempre tem um link, tanto na interpretação, como também na fono. Que realmente é o quanto a gente acha, porque assim, o sincronismo, lógico, que é muito importante, óbvio que é, um ponto forte, óbvio, isso é indiscutível, quando você entra enquanto direção, enquanto diretora, e o cara, putz, é menos um problema na sua vida. Agora, se você tem uma pessoa que tem um trabalho vocal impecável, no sentido de, você sabe que ele se cuida, sabe que ele se hidrata, sabe que ele se exercita, ele não chega, ele chega lá, é, é, aquecido, ele chega lá aquecido, é, que ele tem interpretação, que você vai dar, a direção, e ele vai seguir, vai te ouvir, vai entender o que você está falando, enfim, é outra história, né? o resto, é o resto, sabe o que? É, até um parênteses, você antes, me mandava as pessoas, falava, olha, você precisa fazer fono, acho que é importante, não sei o que, hoje, você embutiu isso, a pessoa, sim, tem direito, a uma consulta da fonogeologia, né? Foi uma, pelo menos uma, né, Carol, nos teus planos, isso é uma coisa muito legal, porque as pessoas chegam lá, meio que, deixa eu ver qual é, né? Já que eu tenho direito, deixa eu ver qual é, e isso já faz toda a diferença, às vezes, sabe? De repente, uma consulta, a pessoa já entende como é que funciona o sistema, como é que aquece, como é que desaquece, como é que funciona, e vida que segue. Exato, até porque fica assim, não, mas eu não preciso de fono, porque, sei lá, eu não costumo ficar rouca, ou porque, sei lá, não preciso. Não, meu amor, olha só, se você está aqui, nesse momento, na Crespo Filmes, a gente espera que você precise, assim, numa boa, mesmo que você não fique rouca, mesmo que você, mas assim, olha só, eu sou Carol Crespo, eu preciso de fono de vez em quando, hein? Olha só, presta atenção. Gente, sabe, então assim, se você não vai precisar, é um problema para a sua trajetória profissional. Desculpa, mas é, ué, então peraí, então os caras que fazem maratona, não precisam de fisioterapeuta. É isso, nem academia, né? Não precisa de fisioterapeuta, academia, né? Não precisa de um coach, mas você precisa de um professor de academia para te dizer qual é a série que você tem que tomar, né? Fazer todo dia. É simples assim. Exato. E aí, um dos lances, assim, que rolaram, que foi ótimo que você tocou agora, é que os planos que a gente faz de coach, que é uma aula só você dentro do estúdio, ou seja, você fica aquele tempo inteiro só, leva a coça mesmo, porque o dia a dia é esse, entendeu? Aí você tem uma aula também, só de interpretação, só você, ou seja, tudo vai ser muito mais pontual, né? Eu não preciso fazer aquela aula forminha de gelo, né? Tudo igualzinho. Se o meu aluno X tem uma deficiência aqui, e ele floresce ali, então a gente vai dosar tudo isso, bater muito no que floresce também, lógico, para não perder, mas é óbvio que vai trabalhar muito mais, enfim. E aí também tem a fono, dependendo da quantidade, enfim, do pacote e tudo mais, a quantidade de vezes, a mesma quantidade de aula de interpretação. Então, assim, a pessoa entende o que eu preciso para ser um dublador, porque, sim, gente, uma pausa, meus alunos estão aqui maravilhosos, aí olha o que eles estão escrevendo. Ah, que louva coça! Alessandra, maravilhosa! Alessandra, tô uma porrada! Mas, ó, Alessandra tá dublando, ela tá dublando, que você não tem noção de onde essa garota tá. É muito gostoso ver tudo isso, Aline, Maurício, Aline, maravilhosos. Maurício. Então, assim, são pessoas que, Laura Ávila, tem muita gente muito gostosa aqui. Eu conheço isso tudo, gente, eu conheço essa galera toda. É, a gente divide esses amores. E olha só, temos aqui a companhia de um, de um ou maior fotógrafo de Minas, tá galera? Nicásio Fotos tá aqui. Nicásio Fotos. Eu estou arrepiada. Obrigada pela presença, maravilhoso. Sucesso. Estou aqui encantada com a sua presença. Siga o Nicásio. Veja bem. Veja bem. Gente, é porque arrepia. Laurinha. Laurinha é linda. Meu bebê. E coisas do tipo, eu tenho vários personagens, porque realmente eu brigo muito por um leque de opções, por também ser diretor. Então, eu vejo como a gente pode usar e abusar do ator que te dá um leque de opções. O cara que é versátil. Então, por que não ser versátil, né? Eu tenho personagens que... Ai, quase que eu falei da série que eu comecei hoje. Que medo. Ai, ai, ai. Não posso falar. Ai, ai, ai. É porque eu estou muito emocionada. Eu não posso nem parar aqui. Não, exato. É uma série que tem uma atriz que já fez uma outra série. A louca, né? É. Que tem um vozeirão muito pesado. E, assim, para quem entende a dinâmica do estúdio, quem está aí assistindo, a gente, às vezes, está no mesmo estúdio, sai do estúdio A para o B e já tem que mudar a voz completamente. Então, hoje isso aconteceu. Eu estava fazendo essa série e ela tem um vozeirão, ela é puxada para baixo o tempo inteiro e a voz dela, ela falha muitas vezes. O que é positivo para mim também, confesso. E não é que seja mais... Não é mais fácil. Não é isso. Mas... Até porque é muito mais grave do que eu. mas eu saio disso o tempo inteiro e ela falando para baixo e aí falha e sobe. E aí ela tem que gritar com esse vozeirão. Eu não posso gritar. Ah! Eu tenho que gritar. Ah! É terrível. E no estúdio do lado, meu amor, tem uma patricinha que fala tudo para cima e olha só, gente, eu não estou conseguindo lidar com essa situação. Aí você fala, socorro. Então, assim, aí não precisa realmente de fono nem interpretação. Olha só, não dá, gente. Não dá. É impossível. Não, não é. É realmente muito complicado porque você tem uma diferenciação de vozes que é uma coisa fora do normal, né? Você vai realmente para essa coisa da chamada na boate, como é que você chama? Jabá. Para os jabás nos casos de nomenclaturas. Do jabá para uma mulher grave desse jeito, garota, sabe? É uma coisa... Olha só o tamanho do salário. Jabá é o íntimo. É tipo o mano do locução publicitária, entendeu? É tipo a forma mundana de locução publicitária. É assim, conversando entre nós. É assim, entre nós, é o jabá. É o jabá, exatamente. Amor, e me conta como é que foi? Qual foi o personagem mais... Que te deu mais visibilidade? Qual foi o... Enfim, ou o personagem, ou o boneco, enfim, que te deu mais visibilidade? ao longo desses 26 anos eu tive alguns divisores de água, assim, mesmo, assim, divisores que eu... Que você fala uau! Que reviravolta que deu e tudo mais. Meninas malvadas talvez tenha sido, assim, o super primeiro que foi a Gretchen que é um filme atemporal, acho que todas as... As gerações assistiram e vão assistir que ela tinha aquele bordão é... Ai, isso é tão barro! Que era super patricinha! As quartas, nós usamos rosa! Eu era bem mais nova, assim, foi o grande divisor lá atrás que foi na VTI que nem existe mais. Que lindo isso! Foi o Gutenberg Barros e aí depois disso eu tive alguns, assim, esse foi o meu primeiro grande, talvez, assim, divisor de águas, mas tive, eu faço a Lady Gaga, não nasce uma estrela, então, assim, foi um trabalho extremamente artesanal, o grande Garcia Jr., ele dirigiu, foi na Delarte, foi assim, milimétrico, foi frase por frase, sem estresse, no sentido de pressa, embora tivesse prazo, mas, assim, sabe aquele trabalho que você fala que coça? Eu quero mais dessa coça, sabe? Gosto disso! Que aula! Ah, caramba, você tem quase 30 anos de dublagem. Gente, eu tenho aula todo dia nos estúdios, eu recebo, eu tenho aula toda e não paro de aprender e espero continuar dessa forma eternamente. Sim! A Lady Gaga, roquinha também, então, ela sempre muito mais baixa e falando, não fode muito do meu tom quando eu não tô histérica, então, foi tranquilo dessa forma, mas, assim, muito artesanal com relação à interpretação. Outro divisor de água, Game of Thrones, que foi a Daenerys, a Calice, maravilhosa, que foi o Sandin, na MG, ela começou muito, pura, muito doce, muito imatura, depois foi se transformando naquele mulherão absoluto da série, que foi muito gostoso, porque eu também senti esse amadurecimento meu ao longo da série, que foram muitos anos. Ai, que barato! Então, foi muito legal viver isso, sabe, na vida. Foi incrível viver isso. De ter tido essa oportunidade, exatamente. E quando ela envelheceu e amadureceu, ela envelheceu e amadureceu, mas numa ordem cronológica igual a minha, assim, então, ela não envelheceu, né, então, assim, foi fantástico. Ela não tá com 90 anos, né, ela tá com mais ou menos a idade é isso. Exato, foi fantástico. Foi um outro divisor de águas e ela, ela tinha o bordão de dracarys, e aí vinham os dragões maravilhosos e tal. Outros divisores de água que são de game, porque a comunidade gamer é uma loucura. Enorme. Uma delícia, que é aquela comunidade que você fala, meu Deus do céu, quero isso, é perto de mim, né, eu já gosto dessa coisa quente, né, do povo perto. E eles são isso, é uma delícia, que, assim, eu fiz vários games, eu sempre falo, não tô diminuindo nenhum, pelo amor de Deus, mas, assim, os dois, é, os dois grandes, assim, que realmente, travou, travou, não trava a garota, volta, travou, travou, gente, travou, sombra, travou só pra, para, travou tudo, travou tudo, os dois grandes games, aí parou, a pimbota toda, ficou mudo. Eu tava ouvindo o povo, tô ouvindo, tô ouvindo, então tá, você agora tô ouvindo, vou voltar. volta aí. Tá, aí, eu fiz esses dois grandes games, que, enfim, visibilidade, e aprendizado, também, enormes, que foi a Sombra, aí, ó, já estão falando do Overwatch, que ela fala, ela é uma hacker, maravilhosa, é, você nunca sabe quando ela é má e quando ela é boa, que é mais gostosa ainda. É, gente, olha o Nicásio, que eu falei, gente, que é o maior fotógrafo de Minas Gerais, que delícia. Falou de você agora. É, que ela fala, é, é, ai, que loucura, ai, que calor, estou em chamas, bup, e acabou com a sua vida, que ela te hackeia. Tem também, é, a LeBlanc, do League of Legends, que é uma comunidade bizarra, mundial, assim, uma coisa de louco, que eu faço, a LeBlanc, mentira, é apenas 95% do que eu faço, que é uma falcione terrível, maravilhosa, destruidora. Falcione é maravilhosa. E olha que loucura, né, o que a dublagem proporciona pra gente. A minha mãe faz a Cassiopeia, que quem é gamer aqui, sabe, com rivais elas podem ser, né, e as pessoas ficam, peraí, a Cassiopeia é mãe da LeBlanc? O quê? E eu, calma, gente, lá em casa é normal, lá em casa é amor, tá? É tudo bem. É, ou meu pai que faz o Avalac, no game também, que ele é um vampiro, assim, mal pra caraca, eu, gente, calma, calma, tá tudo bem. Então, assim, esses foram alguns divisores de água, assim, na minha vida, a Shuri também, meu Deus, não posso esquecer ainda mais, em tudo que a gente tá vivendo, do Pantera Negra, que foi um divisor de águas, assim, político, inclusive, no sentido da representatividade que ela tava abrindo ali, de ser uma garota jovem, que o maior poder, dela é a inteligência, e ser um gênio, ou seja, não é estereotipada de mulherona, gostosa, maravilhosa, com peitões quase à mostra, e vai dar um chute, e vai matar o cara. Não, ela é inteligente, ela é sagaz, e ela usa a inteligência a favor dela, e da nação dela, a nação dela é toda preta, então, assim, gira em torno da identidade que, olha, temos reinados negros, e garotas jovens, inteligentíssimas pretas, e o herói desse momento é o Pantera Negra, que é preto, então, além de todas as questões que ela subiu, como uma garota novinha, inteligente, não sexualizada, também subiu essa questão política de discussão tão bacana, né, da mulher não ser sexualizada enquanto ícone, enquanto frente, enquanto preta também, das crianças que estão agora, não que não tivesse antes, porque o Pantera Negra é muito antigo, eu fui apresentada há muitos anos na história em quadrinho, mas nesse momento de ter o ícone preto também exatamente, falar, opa, peraí, tô me vendo ali, então foi fã de Visor de Água, assim, é tão emocionante de ter vivido, e outros mais, assim, maravilhosos, sabe, mas esse foi... Alguém fez uma pergunta aqui, deixa eu só voltar, eu queria perguntar isso um tempo, você tá ansiosa pro Overwatch 2? Luciano tá perguntando. Ô meu povo, o que você acha que eu vou responder aqui? Eu só não vou falar que tô roendo o E, porque seria mentira, mas assim, lógico, tô passando mal aqui, por mim, esse tipo hoje. Essas garotas ficam assim, eles dublam aqui, aí sabe que de repente daqui a um ano vai ter de novo uma dublagem, eles ficam sem ar um ano, é apneia o ano inteiro, e se bobear, se tiver alguma chance de fato acontecer, começa a fazer fono antes, aconteceu já, claro, os dubladores que estão no consultório, e começar a trabalhar a voz, porque a voz do personagem ia ficar mais velha, ia ficar mais triste, num ano, trabalhou a voz comigo, ficou lá no consultório, não sabia nem se ia ser trocado, se não ia ser trocado, e é isso, gente, sabe, é gente séria, né, e é dublador de 300 anos, então esse povo, frequenta, eu lembro, sabe, que logo que eu comecei minha dublagem com vocês, algumas pessoas falavam assim, meu Deus do céu, fazer fono, se eu faço fono, é um problema, hoje, com quase 10 anos de dublagem, trabalhando com você, enfim, com grandes nomes da dublagem, virou isso, é o contrário, quem tem fono, é porque se cuida, é o contrário, não vai para fono que tem problema, é para não ter, é para não ter, eu não sei se você vai lembrar, porque tem muito tempo isso, que assim, os contatos que eu tinha com fono, é realmente assim, é preciso de fono, e enfim, é, estou rouca, ou vou fazer algum trabalho aqui, enfim, e a dublagem é muito específica, né, porque é uma batalha diária, assim, o trabalho é muito árduo, no sentido de, às vezes a gente não para mesmo, a gente não tem tempo, não dá tempo, para parar, várias e várias vezes, eu já saí do estúdio de madrugada, é, porque tinha que entregar, ou então assim, eu dirijo durante seis horas por dia, depois eu dublo oito horas, já foram quatorze horas do meu dia, eu chego em casa, tenho que fazer um monte de jabá para entregar, então assim, é uma loucura, e era muito difícil, e assim, não estou, não é uma questão de puxa-saquismo, é uma questão de competência, e no sentido também de acolher, peraí, qual é o nicho que eu estou, nesse momento, eu quero entender que nicho é esse, e que foi o que você fez, né, e aí, eu mergulhei, eu mergulhei, eu batia, eu batia de cabeça, e aí, não sei se você vai lembrar, que tem muitos anos isso, eu fui numa fono, que foi a última vez que eu fui na fono, na vida, antes de te encontrar, que ela chegou para mim, ela é uma fono militar, não que isso tenha a ver, mas só para dizer todo o ambiente, eu estava dentro de um hospital militar, meu marido é militar, e aí, estou falando para ela, olha, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu estou ficando exausta, e não estou conseguindo ficar mais de tanto tempo, sem ficar rouca, então, eu preciso, aí expliquei, o que você faz? Eu falei, eu sou dubladora, e tal, falei, falei, aí ela virou para mim no final, falou assim, então, você vai ter que ficar 15 dias, em repouso vocal, aí eu falei, foi por isso que você chegou no consultório gritando, foi, aí eu falei, não, você não está entendendo, eu não posso ficar 15 dias sem voz, isso vai, eu comecei a explicar, você não tem noção do que atinge isso, não, não posso, mas e aí, ela, então, se você não pode ficar 15 dias, sem fazer o seu trabalho, eu acho bom você mudar de carreira, já que você é esposa de militar, por que que você, então, não fica em casa, repensa sobre a sua carreira? Eu falei, se eu der um ataque, se eu der um ataque aqui do que eu gostaria de dar, talvez meu marido seja preso, porque no quartel é assim que acontece, que ele vai ser deserdado, eu só falei, muito obrigada pela sua atenção, com certeza vou repensar, sobre continuar sendo dubladora, pode ficar tranquila, a gente marca a próxima consulta, beijo, tchau. E assim, depois eu gritei no carro, que eu gostaria de ter gritado para ela, só para o meu marido não ser preso. Porra, cara, é realmente essa questão, de pegar esse núcleo, e falar, deixa eu olhar, para esse povo, o que que esse povo, precisa, e o que que, eles dependem, porque a gente depende de muita coisa. É, eu fui fazer isso. Eu acabei mergulhando em vocês, exatamente por causa disso, quando começaram, vocês começaram a ver o consultório, sem voz, porque trabalhavam demais, enfim, afinal das contas, você fala assim, cara, eu não posso chegar para você e falar, não, você não pode ficar sem falar um dia. Você dubla, você dirige, você viaja, a última vez que eu falei, que teve problema de voz, você tinha um trabalho, em São Paulo, você lembra disso, eu estava em São Paulo, gente, foi, meu Jesus amado, estava em São Paulo, fora isso, né, assim, as viagens que a gente faz, que a gente tem que levar o home studio, embaixo do braço, a fona, embaixo do outro braço. Eu vou dar certo, né, porque, imagina, assim, porque às vezes a gente está num lugar, que até a gente tem para onde fugir, como você teve lá, cara, procura tal pessoa, já que está aí, mas eu vou fazendo com você pelo telefone e tal, mas, cara, eu já fui para lugares que, gente, eu não ia conseguir um profissional que me atendesse ali, que fizesse o que você determina, né, o que a gente faz hoje em dia nesses casos, não tem, e aí faz o que? Então é isso, contato direto, é aberto de falar, me fale uma coisa para fazer. E outra coisa importante, quando não tem possibilidade, quando já é uma questão, assim, ultra, saúde, você também fala, não dá, isso é importante a gente dizer também, né? É, não para, agora está. Para o torrino, e vamos pensar em outra coisa, se não parar agora, se vai parar a vida, então, assim, isso é importante, claro que é o último dos casos, tudo é muito pensado e tudo mais, mas é importante a gente também falar que não é imprudência, é realmente... Não, eu acho que tem horas que você tem urgência vocal que dá para resolver, tem horas que a gente não faz milagre, né, Carol? Então, é assim, é legal também da parte de vocês entender que de vez em quando não dá para dar jeito, entendeu? Eu falo, olha só, a gente tentou de tudo, não deu, você já foi ao médico? Vamos ver com o médico o que está acontecendo, né? Tem esse outro lado também, né? De repente, está com uma patologia, está com um vírus, uma bactéria na pimboca da garganta, aí não tem Cristo. Agora, se você faz o trabalho vocal acontecer, fazendo resistência todo dia, trabalhando um pouquinho essa voz, chega uma hora que você precisa de fato de socorro, de repente uma crioterapia funciona, um repouso vocal de umas horas, um pouquinho de tubo, enfim, garota, já são 10 para as 9, a gente precisa apressar. Esse povo, esse negócio, cai. A gente tem muito assunto, vocês não tem noção. a gente tem que fazer um vacinado para esse Instagram, o Dave, esse negócio de uma hora, gente. Que ódio. Ridículo, ridículo esse negócio de uma hora. Para a série, parece que tem um fim. É. Mas enfim, e agora, com relação a projetos, amor, escola continua, como é que está a vida? Então, nesse momento, tudo muito louco, por causa da pandemia, então a gente está se readaptando a várias coisas, eu só estou dirigindo remotamente, então foi uma situação muito bacana, que a Bravo, deu um suporte bizarro para todos os diretores, fantásticos. A gente ralou muito para isso também, a gente ficou de frente para desenvolver tudo que era necessário, mas assim, é menos um contato que a gente tem com a rua, tendo que ir ao estúdio e tal, e também acaba que, se o dublador não tem home studio e quer ir ao estúdio, ele vai estar sozinho, não vai ter nem o diretor, nem o operador lá, então vai ser fantástico. Então, dirigindo, eu estou dirigindo de casa. Dublando, eu estou me virando nos 30, tem muitos clientes que não, que exigem ainda presencial, eu vou presencial, o que dá para fazer no meu home studio, eu faço no meu home studio, dei um mega up blaster no meu home studio, para que realmente possa ficar dentro de todas as normas e, enfim, do que os clientes solicitam, então, como eu sempre tive que ter por causa dos jabás, por causa da Oi, etc e tal, eu já tinha o home studio, mas como realmente é muito diferente a qualidade de som que a gente tem que entregar para um jabá do que para um filme, para uma série, eu dei um up aqui, o que foi ótimo, porque quem está usando é a família toda agora, minha mãe, meu pai, então, eles estão vindo para cá todo dia, a gente está fazendo, tipo, como uma tabela de estúdio em casa, para a gente se encaixar no home studio, enquanto isso, a gente vai para a rua no que tem que ir, e a Crespo Filmes, a gente deu uma pausa em meio à pandemia, e todo mundo sabe, eu sempre muito transparente, eu ainda mesmo tendo muito contato com tecnologia, já conseguindo dirigir de casa e dublar de casa, eu ainda, enquanto idealizadora da Crespo Filmes, não consegui, e pelo amor de Deus, mais uma vez, eu não estou diminuindo de qualquer outra forma, mas assim, eu ainda não consegui estar satisfeita com uma modalidade de curso online, de dublagem, sinceramente, não que isso não esteja próximo de acontecer, a gente já está num caminho muito bacana para que isso aconteça, mas ainda não estou satisfeita a ponto de falar assim, ok, vou conseguir passar o que devo passar enquanto professora para os meus alunos, de fato, vou ensinar, de fato, não vou estar me sentindo mal com essa aula, eu jamais faria isso, então assim, a gente está batalhando para isso, para que isso dê certo, e porque a gente já entendeu que nos próximos anos, talvez, a gente tenha que parar em alguns momentos, não sei, enfim, a gente não sabe como é que vai ser, então a gente está no caminho, é uma opção também, claro, exato, é uma opção, e muita gente de fora também procurou a gente de outros estados, então assim, realmente é uma opção, mas assim, confesso que ainda não cheguei num denominador que eu diga, cara, estou satisfeita, vou ser 100% para os meus alunos com esse formato, entendi, então, enquanto eu não achar esse 100%, eu realmente não vou dar aula, mas assim, é importante dizer que a gente está no caminho, existem formas, e a gente está batalhando para chegar num lugar bacana, assim, é isso. Ótimo, é isso, garota, eu preciso me despedir de você, preciso te dar, encher de beijo, esperar que essa pimboca dessa pandemia acabe logo, eu poder te encher de beijo, né, porque eu morro de saudade de você, você é realmente uma pessoa muito especial na minha vida. E olha só, eu vou chegar aí gritando, não adianta, eu vou chegar, do primeiro dado, porra, tu já vai me ouvir. Claro, aí, você quer ser a voz antes, imposta, apoia, e aí vem, aí está tudo bem, agora roupa não, dor na tua cara. Não. Proveio quando estava. Roupa nem eu quero, nem eu quero, pelo amor de Deus. Jesus, só olha, pelo meu Deus, eu estou louca, Carolina, pelo amor de Deus. Meu amor, um beijo enorme na tua família linda, que eu amo, teu marido, teus filhos, teus pais. Beijo bem carinhoso. Obrigada. Eu amo muito. Todos mandaram, eu não posso esquecer, todos mandaram um beijo, pelo amor de Deus. Existe, você vai fazer live com a Catórea, eu vou, eu vou, meu pai mandou um abração, minha mãe mandou um beijão, enfim, beijo, gente, eu estou dando aqui. Beijo, sinto beijada, estou toda pesada. Eu te amo, garota, fica com a gente. Tomara que tudo volte, meu Deus. ao normal e que seja melhor. Beijo, sucesso. Estamos juntas sempre, graças a Deus. Pra nós. Beijo, te amo. Obrigada por estarem aqui. Beijo, linda. Beijo. Delícia. Tchau, obrigada. Tchau, querida. Gente, é demais essa garota, não é mais ou menos não. Cadê você, Nando? Vem terminar aqui, Nando, corre aqui. Obrigada, Luciano. Que coisa maravilhosa, gente. Ela é demais, né? Amiga querida, parceira querida. Passou assim, ela. Na hora que eu vi, já era o teu. Falei, vai acabar esse negócio. Carol, obrigado pela presença, viu? Foi ótima live, parabéns pelo seu talento. As coisas lindas. Só pra avisar, então, gente, já que a gente tem pouquinho tempo, eu queria, na verdade, só falar uma coisinha antes que vocês falaram que eu achei lindo. Na verdade, tudo que vocês falaram foi lindo, né? Mas antigamente, as pessoas falavam assim, pô, você vai no psicólogo, você é maluco? Pô, você vai no fono, no fonoaudiólogo, o que você tem de problema? Antigamente, essas coisas eram ligadas a problemas, maluquice, alguma porcaria, né? Mas hoje em dia, não, pô, você vai no psicólogo, que legal, você se cuida. Você se cuida. Vai no psicólogo, gente, pô, que legal, você vai no fono, vá no psicólogo, no fono, gente, vocês precisam se cuidar. É isso. Se você trabalha com a voz, você precisa se cuidar, cara. Vai acabar. É isso. 25 segundos. Gente, amanhã não tem... Amanhã eu tenho que dar aula. A gente volta na quinta-feira com Clara Marinho. Maravilhoso. Nando, fica com Deus, se cuida, gente. Um beijo enorme. Amanhã não tem live, tá? Só depois de amanhã. Seis e meia da tarde. Tchau, meu amor. Beijo. Lindo.